Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu me chamo Lessana, serei a host dessa atividade. Estarei aqui nos bastidores auxiliando a professora Ana Camaduli, que será a coordenadora da nossa sessão. Qualquer necessidade ou dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato comigo através do chat. Vocês conseguem ativá-la aqui na barra inferior, ele irá aparecer ao lado direito da tela de vocês. A nossa sessão terá a duração de aproximadamente duas horas. Ela já está sendo gravada, então sugiro que todos habilitem as suas câmeras para aumentar a nossa interação. Porém, mantenham os microfones desativados para não dar interferência na fala de quem esteja apresentando. Para trabalhos submetidos por estudantes de pós, de mestrado e doutorado e mestres, serão realizadas sessões com quatro apresentações de 20 minutos cada. Eu vou estar cronometrando esse tempo. Quando eu completar 15 minutos, eu dou um aviso pelo chat. Caso eu perceba que o palestrante, o apresentador do trabalho, não tenha visto, eu dou um aviso por áudio para vocês já se encaminharem para as considerações finais. O tempo restante será responsável para o debate. Agora eu vou passar a palavra para a professora Ana, mas desde já desejo a todos uma excelente apresentação de trabalho. A professora pode ficar à vontade. Essa é o áudio, professora. Obrigada, bom dia. Obrigada aos organizadores do congresso, esse belíssimo congresso. Agradeço pela confiança em me dedicar à coordenação dessa mesa. E, sem mais delongas, eu vou passar para a primeira apresentação, que é da Nayara Helen Carvalho dos Santos, da UERJ, cujo título é O Estigma da Loucura em Personagens Femininas, de Camilo Castelo Branco. Nayara, por favor, gostaria que você fizesse uma breve apresentação. Bom dia, bom dia a todos. Logo a primeira, a gente já toma de manhã. Além do mais, que eu estou um pouquinho também destreinada aí. Fiz o mestrado tem um ano, dou quase dois. E aí trabalho com... Trabalhei na minha dissertação com Camilo Castelo Branco, o professor Eduardo, que está aí também com o meu orientador. E esse trabalho que eu vou apresentar hoje é um trabalho que foi retirado na minha dissertação. Basicamente, resumo, não resumo, mas aborda tudo o que vem, bem resumida, tudo o que eu abordo na minha pesquisa, na minha dissertação. São quatro obras de Camilo Castelo Branco, vou sair aqui de acordo com o que eu for lendo o meu texto e apresentando o trabalho. Posso começar? Pode. Perdão, só uma coisa. Eu gostaria que todos realmente se detivessem no tempo para que pudéssemos ter mais algum espaço para discussão, porque pelos títulos são coisas muito interessantes. Por favor, Nayara. Sim. Ok, então vou começar a leitura. Já peço perdão porque não fiz nenhum tipo de apresentação. Nada disso. Estou fazendo a transmissão pelo meu celular, então eu acho que ficaria um pouco caótico se eu compartilhasse a tela. São muitas mensagens chegando. Eu acho que a gente ficaria bem perdido aí. Então vou só fazer a minha leitura. Tudo bem? Vamos lá, então. A obra Camiliana relata os tomas sentimentais e coisas de mulheres que atuam como protagonistas e são responsáveis por ganhantes do desenvolver das histórias. Camilo Castelo Branco as descreve de forma diferente da maneira como outros autores oitocentistas têm imagem feminina. Ele antecipa certas ideias que vêm a se tornar tema de discussão feminina na atualidade. Isso acontece porque as obras camilianas estão atentas ao seu tempo e trazem questões que vão além do momento em que estão sendo escritas, mostrando tensões daquela sociedade. No século XI, as fidalgas e burguesas tinham poucas opções de escolha na vida. Quando o rei do luto ainda reinava em Portugal, havia duas alternativas de destino viáveis para as mulheres, casamento ou convênio. Além disso, para a grande maioria da população rural ou urbana, as condições eram precárias. Algumas mulheres exerciam trabalho na lavoura, outras procuravam um espaço no comércio e, com o passar dos anos, vieram os empregos em condições ruins nas fábricas. Poucas as distinções entre espaço e privado contribuíram para que as mulheres não fossem favorecidas na sociedade. Desde a Idade Média, existem tais distinções de gênero, sendo o espaço público considerado o luxo masculino e o espaço privado, o doméstico, considerado o lugar do sexo feminino. Essas distinções foram reafirmadas ao longo dos séculos. Aos homens eram associadas à inteligência, ao cérebro, à capacidade de decisão, liderança, abre parênteses, chefes, família. As mulheres, o coração, a sensibilidade, o sentimento, as esposas, as mães. As regras de decência levavam as mulheres pela modéstia. No entanto, o lugar pacífico não comportava as personagens de Camilo. Em suas novelas, ele era com a perspectiva de submissão e passividade através da construção de mulheres ativas à frente de seu tempo. O autor elabora sua trama a partir de personagens femininas relevantes. Elas eram altivas, complexas, tinham desejos e vontades. Eram inteligentes e muito manipuladoras. De muito inteligente, ele utiliza de artifícios literários para retratar Portugal em uma época de misoginia e apresenta um olhar crítico sobre a história do feminino no século XIX e também de outras questões para o desenvolvimento do país e da literatura. Sérgio Guimarães Souza, na nota de apresentação do livro Representações do Feminino e Camilo Castelo Branco, comenta que, abre aspas, Camilo soube como ninguém interpretar literariamente os estudos de espírito da mulher portuguesa e as suas diversas variantes. Fecha aspas. Essa citação é de 2004. Ele ainda reafirma a sua constatação a partir do pensamento de Henrique Raposo no texto As Mulheres de Camilo, abre aspas. Esse é o grande pilar dramático da obra de Camilo. A mulher que, por amor, resiste aos desmandos patriarcais da sociedade, a mulher que recusa obedecer ao pai e ao marido, a mulher que assume uma vontade amorosa revolucionária. Esta violência amorosa é uma arma que a heroína camiliana contra a violência moral e física que é exercida sobre mulheres em nome do bom nome familiar e patriarcal. Raposo Souza, de 2012. O autor constrói personagens lúcidas e realistas e, na maioria das vezes, sabem como avaliar suas condições. Também Luciene Maria Pavanello, de 2011, o ano que ela citou aqui, ajuda-nos a entender como Camilo constrói as partes femininas em suas obras. A pesquisadora comenta que o escritor cria mulheres sagazes e tendências suficientes para se livrar de situações de opressão em que eram impostas. Em algumas pesquisas sobre a obra camiliana, essas personagens são caracterizadas como vítimas ou mulheres fatais. Todavia, essa visão deve ser desconstruída. Como Luciene Pavanello defende e exemplifica, abre aspas, não é possível polarizá-las em vítimas ou mulheres fatais. Tereza e Mariana, de Amor e Perdição, são personagens altos e ativos que procuram revir nos acontecimentos possuindo uma visão mais realista do mundo. Contrapõe a fraqueza do herói. Da mesma forma, Tomásia, de coração, cabeça e estômago, é também uma mulher emberonil, distante da alcoólica da mulher do campo, que contrasta com o idealismo dolo de Silvestre. Mulheres como Leontina e Paula, retratadas no mesmo romance, são, para o narrador camiliano, as que se dão melhor nessa vida, pois conhecem a realidade e sabem do maneiro para a sociedade. Já Angélica e Ludovina, de o que fazem mulheres, são personagens claramente ambíguas, não podendo ser classificadas nem como vítimas, nem como algozes. Fecha aspas. Nessa classificação, Luciane Pavanello. Camilo ultrapassa as ideias de que existia essa separação entre mulheres fatais e pacíficas somente. Ele as coloca, muitas vezes, no lugar onde elas desejam estar, ou seja, elas têm poder de escolha. Através dessa hipótese, é plausível entender a importância que Camilo Castelo Branco dava ao feminino em seus textos. As obras são revolucionárias e mostram as possíveis características de mulheres que queriam ser ouvidas naquela época. A pressão social que as personagens dos romances, A Sereia, A Doida do Candal, A Bruxa de Monte Córdoba e A Brasileira de Brasília, que são obras as quais eu trabalho na minha pesquisa, foram essas quatro obras que nortearam a minha acertação. Então, a pressão social que as personagens dessas obras enfrentam contribuiu para o destempero dessas moças, a dita loucura. Nossa hipótese, né? O século XIX foi uma época em que as mulheres viviam com o mínimo de liberdade. Era esperado que as famílias arranjassem casamentos para elas de modo com que o conjunto familiar se beneficiasse com a união. Ora, os pretendentes eram escolhidos pela condição financeira confortável, ora, para manter o nome respeitável da família. Por isso, era comum que as moças se casassem com seus primos. A ida para os conventos funcionava a opção de vida para aquelas mulheres que rejeitavam o casamento por conveniência, que desobedecessem aos seus pais e que não tivessem vocação religiosa. Foi o que aconteceu com Joaquina Eduarda, de personagem de A Sereia. Joaquina entrou para um convivente, achava que de lá seria mais fácil manter a comunicação com Bernardo, seu amado. É aí o enredo de Camilo. Para ela, estar ali não era, de fato, um confinamento para fins religiosos e a estrutura da alma. Através disso, o narrador denuncia com que as pessoas viviam nos momentos. O casamento de Gaspar e Joaquina sofreu o impedimento das famílias. Como consequência desse afastamento da total dependência do irmão dela, a sua prefeita, a moça considerada insana afoga-se no... Maria Nazaredi, a doida do Kandal, também era uma mulher dependente. Ela dependia do sustento que vinha de Marcos, seu companheiro. Além disso, a moça era mal falada na sociedade porque aceitou viver uma relação não oficializada. Ela vivia longe de todos, incluindo sua família. Diz com pouco conforto, acabando por abdicar de sua identidade enquanto mulher por amor ao seu companheiro. Por isso, perde a sanidade quando ele morre. Ela só tinha ele ali na vida e ela ficou desamparada. Então, ele era tudo o que importava para ela. A perda do amor faz com que Joaquina e Nazaré enlouqueçam, o que também atinge Angélica Florinda de A Bruxa de Monte Pórdo. Ela tem uma religiosidade exacerbada por acreditar ser responsável ao norte de seu amado Frei Tomás. Depois passa o resto de seus dias a peregrinar e a rezar para proteger do inferno a alma do amante. Seu relacionamento com o Frei nunca seria permitido pois membros do clero fazem voto de castidade, não podem ter mulheres e formarem famílias. Porém, Tomás não tinha vocação para a vida religiosa. Ele também amava Angélica. Quando o rapaz morre, a Beata, que tinha internalizado as firmas da igreja, desde menina, culpou-se pela morte por ter, como diziam os religiosos, afastado a santidade do rapaz. Os casamentos por conveniência, bem como a fuga dele, eram uma problemática que faz os personagens de Camilo Castelo Branco enlouquecerem. Amar um homem e ter que se casar com outro, estar em relacionamentos proibidos pela igreja e não aceitos socialmente causam desajuste social e psíquico das moças. Além do matrimônio, a missão materna gerou tantos questionamentos e transformações no 800. Historicamente, as mulheres parecem estar destinadas à procriação por imposição da sociedade. No entanto, assumir esse papel não era uma tarefa fácil. Ainda que as mães tenham alcançado alguns direitos por causa da tarefa de criação dos filhos, a função materna ocasionava a perda da pouca liberdade que as mulheres tinham. Por isso, muitas não queriam engravidar. Além disso, algumas rejeitavam seus filhos de condições para criá-los. Angélica Florinda, que recebe o apelido de abruxa de Mãe, por causa das superstições religiosas que internalizou, também renega seu filho. Ela acreditava que a criança representava o peito de uma relação amaldiçoada por Deus, o que seu amante foi freio. Desde menina, Angélica internalizou os dogmas católicos, bem como o conceito de pecado pregado pela igreja. Alguns religiosos afirmavam que, para ela se distanciar da vida pecaminosa, seria necessário estar longe do filho. Renegar uma criança não foi aceito para mães no século XIX, e ainda não é hoje em dia. só uma ação num parênteses. Assim como também não era normal manter um relacionamento com um membro do clero. Por causa de subversões, a opinião pública da época dizia que Angélica havia ensandecido. Na verdade, ela deixou que a religiosidade exacerbada e supersticiosa fosse parâmetro para mediar suas ações e controlar sua vida. A PROC era considerada uma função feminina de cuidar da casa, as mulheres também deveriam gerar e criar filhos. Marcos não foi capaz de cuidar dos seus, pois as cinco gestações aconteciam que estava doente em uma cama. A moça tinha ataques nervosos e crises de epilepsia. Ela também não estava saudável emocionalmente. Seu psicológico estava abalado por ter se casado com seu tio contra a vontade apenas para cumprir uma promessa feita ao leito de morte de seu pai. O homem provocava nela a profusa. Mesmo nessas condições, Marta teve cinco filhos. Os médicos e os padres alegavam que a sua doença não impedia a capacidade reprodutora. Eles aconselhavam ao seu esposo que não se importasse com as condições de Marta, já que ela deveria cumprir com suas funções de esposa. Procriar era uma delas. Ter vontades não. Nesse aspecto, Camilo indica como a religião e a ciência estavam contra as mulheres. O papel da mulher na sociedade portuguesa do século XIX temáticas recorrentes na literatura. Camilo Castelo Branco questionou essas funções femininas, como por exemplo o casamento e a maternidade. Já disse anteriormente, a missão das esposas mães teve amarrada a questões religiosas e ideológicas da época. Gerar filhos é uma tarefa que não pode ser exercida por homens e por esse motivo era responsabilidade. Por esse motivo, essa responsabilidade foi e tem um peso para aquelas que não podem ou não querem ser mães. Foi um peso para as que não tinham maridos e precisavam criar seus filhos sozinhas. Essa questão gerou alguns problemas no século XIX e vai respeito ao desejo sexual e à liberdade feminina sobre seus corpos. O feminino é um tema importante para entender como se desenvolveu a civilização do século XIX em Portugal. As novelas camelianas ajudam a conhecer o tempo que as mulheres eram menos favorecidas que os homens. Camilo Castelo Branco é um controle social e religioso sobre as mulheres a partir das suas personagens, sua narrativa e suas ideias. O discurso de Camilo mobilizou tantos tipos de leitores em suas narrativas. Ele acrescentava críticas, indagações e questionamentos em um enredo sentimental. Isso enriquece sua obra e também desmonta expectativas como acontece com suas personagens femininas, já que elas se constroem e se moldam durante o decorrer de horas. Essas marregam o peso de um regime patriarcal e opressor, mas ao mesmo tempo ter desejo, luta e coragem conseguem se colocar em um lugar de destaque e trilhar um caminho inesperado. Elas se subvertem, são subversivas e tentam achar caminhos, achar brechas ali para realizar os seus desejos, suas montagens, não aceitam simplesmente o que a família ou a igreja impõe para elas. As novelas de Camilo trazem mulheres casadas, solteiras, em cláusulas, das novas e velhas, ricas e pobres, poças fugidas que carregam o título de perdidas, beatas que recebem de bruxas, suicidas que viram sereias. Elas têm a responsabilidade de dar a vida à obra familiana. Uma aparece mais com seus nomes estampados nos títulos, isso foi uma coisa que me chamou a atenção, todos os quatro títulos de obras que eu trabalho têm o nome das mulheres na estampada, logo no título a gente vê uma referência feminina, logo no título carrega-se. Elas aparecem menos, mas é inquestionável a sua relevância para o enredo. As personagens de Camilo não podem ser divididas categoricamente em vítimas e mulheres fatais, pois elas são subversivas e se moldam com o decorrer da vida. A mesma personagem que se rebela contra a misoginia da época age por desejo e vai buscar felicidade, sem deixar de ser vítima da opinião pública e do sistema opressor vigente. São atuantes, mas também não deixam de ser vítimas também. A gente não pode categorizar entre uma coisa apenas e outra ou outra. No primeiro grupo estão aquelas que conduzem à intriga, que são as pela ação dos acontecimentos. São elas as protagonistas. Elas questionam ordens, lutam por felicidades e muitas vezes agem por impulso. Esses tipos femininos subvertem os valores morais, religiosos, econômicos, sociais e animam os enredos. As protagonistas finalizam a harmonia e desequilibram as estruturas... 15 minutos, ok, estou terminando. Acredito eu. Deixa eu ver aqui. Sim, está quase. Na maioria das vezes, as protagonistas finalizam a harmonia e desequilibram as estruturas observadoras da época em que os romances se passam. Na maioria das vezes, elas agem em prol de defender não bebido pela família ou pela igreja. Como consequência da submissão, algumas dessas mulheres terminam seus dias de maneira triste. Umas acabam mortas, outras doentes. Algumas delas, como é o caso das protagonistas analisadas nesse trabalho, também carregam o estigma da cura. Nossa hipótese se baseia no fato de que a insanidade dessas personagens é ligada às opressões sociais de caráter misógeno do século XIX, como vimos até aqui, bem como ao abandono e à solidão. A loucura está relacionada também ao controle religioso que pregava uma fé supersticiosa no 800. Como vimos, Camilo Castelo Branco valoriza a luta das mulheres. O feminino desenrola as tramas familianas. O autor conta a história de mães, sereias, filhas, mães, esposas, mas destaca aquelas que escolhem ligar por suas felicidades e verdades de escolha. Camilo exalta as loucas, as insubmissas, as corajosas, a que subverte em valores, que questionam doutrinas, que dão ordens e dizem não. O autor mostra a trajetória de mulheres que enfrentam o controle religioso social, o controle religioso e a sociedade patriarcal do século XIX em Portugal. Porém, as questões levantadas por Camilo são atuais. Ele utiliza ironiares por problemas ideológicos para denunciar a violência contra as mulheres e questionar a via da igreja que pregava valores e não os cumpria. Ele construiu personagens que reagem aos moldes opressivos da época. São mulheres que se moldam ao decorrer da novela, o que pode ter causado a aproximação de umas leitoras da época e isso era uma boa forma de divulgação dos livros também. e o encantamento de outras que se atrevem a analisar as soluções ainda hoje. É isso. Finalizei. Foi quase no tempo. Muito obrigada, Nayara. Nós já temos pergunta no chat para você, mas vamos deixar para o final então essa discussão. então eu passo a palavra agora para a Patrícia dos Santos Andrade da Universidade Federal do Paraná que vai falar três esferas de feminino em Primo Basílio. Luçana? Desculpa, eu sou a Patrícia, mas esse trabalho não é o meu. O meu é o... O meu é As Pupilas do Senhor Reitor, o narrador fora de lugar. Perdão, fui eu que errei mesmo. Fui eu que errei. Mas aí seria eu na sequência ou seria o outro trabalho? Não, você mesmo, Patrícia, o narrador fora de lugar em As Pupilas do Senhor Reitor, de Júlio Diniz. Desculpe, fui eu que... Não, tudo bem. Meu astigmatismo troca as frases. Tudo bem. Por favor, pode começar. A Luçana vai controlar o seu tempo e eu espero que você continue dentro do espaço permitido. Tá, tudo bem. Eu vou cronometrar aqui também para eu não me perder. Tá bom, obrigada. Primeiramente, eu gostaria somente de avisar a vocês que, na verdade, eu inscrevi o meu trabalho numa outra mesa temática, não foi nessa. Então, eu não vou falar de feminino, de personagens femininas, nem de mulheres e narrativas oitocentistas, embora a minha seja oitocentista. Por algum motivo, a coordenação, a organização do evento me colocou para essa mesa aqui, tá? Mas já tentei ajustar, tinha mandado e-mails, mas como acabou não sendo ajustado, eu vou apresentar aqui mesmo, não tem problema, mas eu vou só avisando a vocês, que a minha temática é um pouco diferente. Patrícia, só um minutinho, mas a temática é bem alargada, veja, mulheres e narrativas. Então, acho que você está bem contemplada. Desculpe, é a minha ideia. Tudo bem, profe, mas só para dar essa satisfação a vocês, tá bom? Então, tá, eu também não preparei assim uma apresentação, tá? O meu trabalho, ele tem o título de um narrador fora de lugar em As Pupilas do Senhor Rector de Júlio Diniz. Ele nasceu, ele é fruto de uma disciplina que eu fiz no mestrado no semestre passado, ainda sou aluna do mestrado em estudos literários e eu fiz uma disciplina em literatura portuguesa, claro, e eu produzi um artigo no final da disciplina e eu fiz um recorte para trazer para vocês, por conta do tempo não vai dar para falar sobre tudo, então eu considerei o que era de mais importante assim, né, na minha análise e o meu trabalho ele tece uma análise da voz narrativa desse romance, né, de Júlio Diniz que foi publicado em 1867. Eu vou lendo aqui um pouquinho para vocês, tá bom? O foco dele é analisar a postura do narrador na construção de personagens e no diálogo que estabelece com o leitor através de interferências em primeira pessoa, considerando o contexto de escrita e os posicionamentos praticados pela voz narrativa como forma de ver e expressar a sua literatura enquanto o termômetro daquele ambiente incerto e conturbado que foi o período de instauração e formação da burguesia portuguesa na segunda metade do século XIX. O recorte que eu fiz aqui, eu não vou falar muito sobre as interferências, né, da voz do narrador em primeira pessoa, vou falar mais da estratégia narrativa de construção de personagens, tá? Então, assim, o ano de 1820 foi um período de visor de águas em Portugal, né, com a Revolução Liberal do Porto que trouxe os processos iniciais do liberalismo português e de instauração do novo poder em contornos burgueses. Entretanto, somente na segunda metade do século XIX é que se nota na sociedade portuguesa alguma transformação operada pelas mudanças ocorridas em termos sobretudo políticos. E é nesse contexto de aclimatação dos ideais liberais burgueses pela elite portuguesa, portanto, de crise entre objetivos burgueses e objetivos aristocráticos ainda perenes que se insere à produção literária de Júlio Diniz. Então, Júlio Diniz é o pseudônimo de Joaquim Guilherme Bomes Coelho, nascido no Porto, em Portugal, no dia 14 de novembro de 1839. Foi vitimado pela tuberculose e faleceu precocemente aos 31 anos de idade, deixando poucas obras publicadas. O romance As Pupilas do Senhor Reitor foi sua quarta obra, sendo publicada primeiro em folhetim no ano anterior, em 1866, pela editora Jornal do Porto, em Portugal. Narrado em terceira pessoa, esse romance pertence, segundo a crítica literária, à terceira fase da estética romântica. Entretanto, uma análise mais atenta às estratégias narrativas e longe da leitura de superfície nos permite perceber que esse enquadramento estético não dá conta de forma satisfatória dos lugares que a escrita de Júlio Diniz alcança. Essa fragilidade de delimitação da obra de Diniz pode ser percebida já no prefácio do romance As Pupilas do Senhor Reitor, prefácio que foi escrito por Kolda Alvarenga na publicação da editora Lelo Irmão, O Ano Desconhecido, abre aspas. Era um romance diferente, um romance verdadeiro, sem grandes dramas humanos, com personagens simpáticas e boas, sentimentais e um tanto líricas ou levemente caricaturais, vivendo e convivendo em meio rústico ou campesinos, enquadrados sem paisagens ou interiores que parece conhecemos e nos encantam. O seu autor chamou-lhe Crônica da Odeia, com muita propriedade. Esse trecho nos mostra, já de início, o tom romântico que a crítica usualmente utilizou para classificar a obra, favorecendo a beleza de uma história de amor numa sociedade rural e tranquila. Contudo, o comportamento do narrador nos mostra que o que ali é retratado compreende muito mais do que um episódio romântico numa pacata zona do campo. Outro sim, ao leitor são reveladas, ainda que sutis, nuances e pinceladas de percepção da realidade social que reverberava em Portugal no século XIX. Essa postura não foi o suficiente para render a Júlia Diniz o pertencimento ao realismo português, mas mais importante do que uma questão de categorização literária é o reconhecimento dos espaços subjetivos tocados por suas estratégias narrativas que denunciam o possível lugar de onde fala essa voz enunciativa, uma zona não declarada, não convencionada, um lugar fora de lugar conforme pretende se demonstrar. Então eu vou entrar na principal estratégia narrativa que eu recortei aqui, que é a construção de personagens. As Poupilas do Senhor Reitor é um romance que traz o cotidiano de uma aldeia do sul da cidade do Porto em Portugal. A obra inicia com a apresentação da família de José das Dornas, abre aspas, lavrador abastado, sadio e de uma disposição de gênio que tudo leva a rir. Fecha aspas. Pai dedicado aos seus filhos, ele se preocupa com o futuro do filho caçula, que é o Daniel, por não apresentar o mesmo interesse e aptidão pelos trabalhos do campo que apresentava Pedro, que é o filho mais velho. Contrariamente às expectativas do pai, Daniel prefere os estudos ao trabalho braçal e campesino. Então, angustiado com a aparente incerteza de futuro prenunciada para Daniel, José das Dornas procura ajuda e conselhos com o padre da aldeia, o senhor reitor, que funcionava como a figura que respondia pela administração local e também pela saúde mental e espiritual dos moradores. Então, é previsível nesse diálogo a preocupação de Dornas com a diferença entre os seus dois filhos. Sendo reitor a pessoa de previsível autoridade e respeito naquela comunidade, abre aspas, alma ingênua e sinceramente cristã, fecha aspas, cheio de bondade e de conformismo de ideias liberais, dando sempre bons conselhos e sabendo ser áspero para as beatas impostoras. Aqui foi um abre aspas e fecha aspas. Percebe-se a tentativa dele de suplantar as preocupações no coração de José das Dornas. Isso determinou assim o futuro de Daniel, pois depois dessa conversa o seu pai colocou para estudar latim com o reitor na casa dele todas as tardes no intuito de torná-lo padre um dia. E assim o Daniel se desenvolve de fato no latim, ele demonstra a sua verdadeira aptidão para os estudos, para as letras e encheu o seu pai de orgulho. Porém, o reitor descobriu que quando ele saía de sua casa, saía das aulas de latim em sua casa, ele se encontrava com uma outra menininha e ele já estava mais ou menos na altura de seus 11, 12 anos. Ele se encontrava com Margarida, que é uma das pupilas do reitor, que será mais à frente. E eles acabam se apaixonando, aquela paixãozinha de pré-adolescente e ele prometia se casar com ela e ele dizia que não queria ser nada de padre. Ele estudava porque ele gostava, mas ele não queria ser padre, não. Ele queria crescer e casar com ela. E daí o reitor descobre esse amorzinho deles e já se preocupa. E aí é que a gente percebe um ponto interessante do narrador em relação a esse personagem reitor, que é o seu pensamento flexível e não convencional. Uma vez que, sendo padre e atuando como formador de uma criança para essa vocação, defende que não se pode impor a vida de seminarista a uma pessoa que não a deseja de coração, tendo em vista a necessidade de evitar o plantio de pessoas hipócritas em sua missão de vida. Se for para ser padre, que isso seja por amor à causa e não por imposição da família ou da igreja. Então aqui a gente já vê também esse pensamento mais liberal desse padre. Ele não obrigou o menino a continuar estudando para ser padre, no intuito de ser padre. Ele mudou a estratégia, convenceu o pai dele a enviá-lo para o porto para estudar medicina e aí ele retorna dez anos depois para a aldeia, já médico, e aí é quando ele é reinserido na narrativa e quando realmente começa toda a trama significativa. Então assim, desse modo, ao construir uma figura de autoridade religiosa dotada de pensamentos liberais, percebe-se que esse narrador está antenado ao que acontece nas veias da sociedade portuguesa do século XIX, as influências dos ideais burgueses e liberais na formação de uma burguesia portuguesa. Essa sedução aos valores burgueses que se infiltrava na sociedade portuguesa naquela época era de certa forma para uma parte da sociedade encantadora, afinal a liberdade de ter poder econômico, a profissão ou a religião que se quisesse demonstrava-se muito cativante. Então os valores liberais burgueses traziam a possibilidade de o homem desejar poder ser o que tiver vontade. Então assim, essa naturalidade com o querer ser do indivíduo marca muito a personalidade desse reitor que é percebida em toda a obra. E outra personagem emblemática e marcante é o médico da aldeia, o João Semana, abre aspas, heróico octogenário. Esse doutor conhecido daquela gente caminhava por toda a comunidade de sol a sol montada em sua mula atendendo a mais diversas necessidades e emergências de saúde e de mente de sua gente. Então aqui nós temos um personagem caricatural, um médico antigo, só tinha ele ali de médico naquela aldeia. E aí a gente vai ver que essa personagem ela atua de forma tão marcante porque ela representa a tradição daquela sociedade que insiste em proponderar. Então mesmo aos 80 anos de idade João Semana não pensa em se aposentar e deixar o ofício de médico. Abre aspas, a vida é para ti, homem, que com 80 estás fero e robusto e levas jeito de assistir ao nascimento do século XX. fecha aspas. Primeiro porque não existe outra pessoa com o mesmo ofício que ele, o mesmo ofício dele naquela aldeia. Segundo porque ele não aceita que conhecimentos novos ou contrários assumam o lugar de suas convicções médicas tão respaldadas e consolidadas pelo ofício de oito décadas. Sua existência na verdade de sete décadas, desculpa. Sua existência na narrativa corresponde à presença de uma força da tradição resistente que contrasta com a modernidade, esta personificada no personagem Daniel, um médico recém-formado e que retorna à sua aldeia. Então, a presença desses dois modelos caricaturais marca bem a narrativa. E aí nós temos o Daniel como uma representação desse homem moderno em crise. Então, assim, estamos falando de segunda metade do século XIX. Clímica em Portugal se vê com a monarquia abalada pela presença de ideais liberais burgueses invadindo seu espaço, ideais esses que chegaram via invasão francesa no início do século e foram responsáveis entre outros acontecimentos por deflagrar uma guerra civil sangrenta nos anos 1830, deixando transformações ainda em desenvolvimento na altura da virada da primeira para a segunda metade do século XIX. Com esse processo de incorporação desses ideais não aconteceu de forma indolor e voluntária, como não aconteceu dessa forma por parte de Portugal, houve uma certa resistência da sociedade portuguesa frente a esses princípios liberais burgueses, sobretudo contra a França, que foi a noção que invadiu o território português a fim de destituir o poder monárquico. E é nesse contexto em crise, um ambiente de resistência de velhos ideais convivendo com novos ideais liberais, que aparece representado o personagem Daniel nesse romance. Então ele parece querer representar um típico homem sempre vivendo nesse contexto e que experimenta justamente essa aclimatação, sobretudo porque ele sai de um ambiente rural e tradicional, vai para a cidade estudar, envolve-se com a ciência e retorna para o seu lugar de tradição. Então a sedução do mundo burguês o envolveu, mas a partir do momento em que esse indivíduo experimentou o moderno e retornou para o seu lugar de origem e tradição, trouxe em si essa confluência de dois mundos, a crise de um país que ainda não se libertou da monarquia, mas que convive com novas formas de pensar o poder, a vida, a sociedade, o seu próprio lugar de indivíduo dentro dela. Então, analogamente ao fascínio e espanto com a chegada do novo no lugar de tradição, a gente tem a chegada de Daniel à aldeia, depois de dez anos na cidade estudando medicina. Daí, eu tinha colocado aqui uma citação para mostrar esse momento de chegada dele, mas eu não vou, eu vou pular por conta do tempo, né? Então, assim, mas esse é o momento em que a narradora insere a Daniel na narrativa novamente. Então, nós temos esse indivíduo que sai, experimenta as novas realidades e retorna para o contexto de antes, né? O homem que experimenta a cidade com sua modernidade e novos ideais circundantes e retorna para o lugar de tradição. E aí, nós temos aí a instauração de um conflito dessa vivência, né? Já do contato de Daniel que chega ao novo médico com o médico tradicional da aldeia, que é o João Semana. Então, aí, eles têm um atrito ali na sua primeira conversa e nós vemos uma atitude de rejeição total desse elemento tradicional representado por João Semana, o médico octogenário, em relação à modernidade que se insere no mesmo ambiente. Além disso, com o primeiro efeito sobre o médico octogenário, o Daniel é a novidade que abala o cotidiano daquela comunidade rural, tornando-se o assunto mais falado nas portas de casa e nos estabelecimentos comerciais e o espelhamento de uma convivência híbrida de princípios aristocráticos, monárquicos e liberais burgueses. E, assim, além de tudo isso, temos um outro aspecto que comprova, que nos dá indícios desse lugar, não lugar, ocupado pelo personagem Daniel, que é o caráter dele. A gente tem um menino romântico e sonhador que saiu do campo para a cidade grande, retornou com um perfil diferente, dotado de um comportamento que persegue fortemente a racionalidade. Então, ejetou-se da aldeia um garoto com desejo romântico de casar-se com Margarida e retornou tomado por traços predominantemente realistas, o objetivismo em si o comportamento e a negação de sentimentos, muito embora a subjetividade e a imaginação ainda estivessem presentes nele, escondidas debaixo de sua postura austera e zelosa pela manutenção da aparência. E, acerca de Margarida, vale pontuar que ela era o antigo amor da vida de Daniel e passa a ser totalmente ignorada por ele quando retorna da cidade já adulto, o que provoca imenso sofrimento a ela quando percebe o desprezo que lhe é destinado. Todavia, a narrativa traz passagens que denunciam certa subjetividade ainda existente em Daniel, como, por exemplo, o episódio em que ainda na casa de João Semana, quando ele vai visitá-lo e conversar com Joana, que é a empregada dele, que ele conhece ele desde pequeno, ele acaba lendo um bilhete que chegou para o médico antigo, escrito por Margarida, pedindo ajuda para Miguel, que era o homem responsável pela educação dela e de sua irmã Clara e que estava muito doente. Como João Semana não estava em casa, a Joana falou vai lá, Daniel, já que você também é médico, vai lá ver o que a Margarida precisa. E aí, tem esse encontro. Certo. E daí, esse encontro deles dois, o personagem do Daniel mostra ainda uma certa melancolia e durante a narrativa daí para o final, todo esse amor que ele tinha acaba voltando à tona. Então, essa história de amor, na verdade, desse romance é entre Daniel e Margarida. Então, dessa forma, a gente vê que o Júlio Diniz em sua escrita reflete essa sociedade dividida, além de ser possível perceber que a construção desse personagem Daniel demonstra que o narrador tenta digerir todo o contexto de produção via personagens. Agora, para concluir, podemos, então, por fim, pensar em Júlio Diniz como um artista que, muito embora categorizado pela crítica da época na terceira fase do romantismo, soube captar de forma perspicaz as nuances e crises daquele mundo burguês incipiente a partir de um lugar de entremeio e uma posição fora de lugar. E é desse posto de observação que Diniz traduz o indivíduo moderno em crise, não deixando de se posicionar e se mostrar ciente de sua realidade de produção. Então, podemos pensar com isso a construção de personagem como estratégia narrativa para mostrar que o autor estava percebendo, sim, aquela sociedade na forma em que se encontrava e no modo como sentia e sofria essas transformações. Então, essa postura narrativa evidencia um olhar contextual do narrador acerca daquela sociedade burguesa. É isso, muito obrigada. Obrigada, Patrícia, excelente texto. Eu vou me permitir discordar, mais uma vez, eu acho que você está na mesa certa. Podemos discutir muito bem a narrativa oitocentista através do seu texto. Bom, então, a próxima palestrante é a Pâmela Manuela Veloso da Silva, da UEL, com as senhoras... as senhoras Benetton no período oitocentista. Me corrija, porque eu não estou lendo direito, direi Pâmela. É isso mesmo, as senhoras Benetton no período oitocentista. Muito bom dia. Bom dia. Estamos aqui para ouvi-la. Bom dia a todos e todas. Eu já vou aqui começar contrapondo um pouco a Nayara falando da mulher fatal. que ela já tinha dito que não era só esse tipo de mulher que tinha na época. Bom, o meu trabalho aqui refere-se inicialmente a um pedacinho da minha dissertação que está para nascer, porque eu ainda estou recém ali no mestrado, na UEL. Eu preparei alguns slides, mas só com figuras, porque ele é mais um levantamento do escopo de moda daquela época, então eu gostaria de mostrar as vestimentas, como que eram essas mulheres naquela época. Então, eu vou compartilhar a tela só para eu ir acompanhando as imagens enquanto eu vou lendo o trabalho com vocês, tá? Só um pouquinho. Bom, eu vou começar dizendo para vocês que talvez sempre tenha existido a hipótese de que a moda poderia ser uma essencial aliada da visão tradicional da mulher objeto, ser não pensante e passivo na sociedade, sendo um importante ornamento dos salões de bailes, dos camarotes, dos teatros, ou ainda no passeio público em Portugal. Não é em vão que o sucesso de um baile na época era avaliado pelo número de convidadas do sexo feminino. A moda terá ainda um papel importante de demonstração do poder conspícuo, ironicamente, e masculino. A moda, depois que se altera a partir do século XIX, de forma cada vez mais rápida, obrigará a uma cada vez maior atenção por parte das damas fashionistas, que precisam dispensar mais tempo na leitura assídua e cuidada dos jornais com modas e, posteriormente, compra de tecidos, encomenda de vestidos, chapéus, luvas, calçados e demais acessórios, até as longas horas em frente de um espelho. Tais atividades retiram-lhes tempo para se preocuparem com questões políticas, instrução ou economia. São exatamente esses princípios que a moda perpetua e que os jornais, uns mais ou outros menos feministas, irão tentar contrair, por outro lado, e tentar contrariar. Por outro lado, seria injusto retirar a mulher à moda, pois seria retirar a última fonte de visibilidade social, a mulher destituída de cargos públicos e a manhã não se encontra o que fala da real? ut e a manhã daher tem ar avoir us tão é d ça e Acho que a internet dela caiu, professora. A internet da Pamela. Que pena. Deixa eu ver. Por acaso, a Júlia está aí? Oi, professora. Então, se a Pamela demorar, talvez pudéssemos chamar a que seria por último, a Júlia, se ela estiver aí. Pelo nome não encontro ela aqui na sala, professora. Júlia Cristi Damasceno Leal. E o coautor também não. Três Esferas de Feminino e O Primo Basílio. Essa lista foi o que o professor Eduardo acabou de enviar para mim. A lista está correta, professora, mas... Nem homem ou coautor estão presentes. Então, vamos ter que esperar a Pamela. Ainda temos tempo, né? Temos. Não tão interessante a apresentação? Já estava pensando no meu traje. Acho que a professora Mônica ainda está por aí, não está? A professora Mônica está caladinha ali, não deve estar podendo falar, porque ela, com certeza, teria algo bem interessante para falar desse trabalho. Professor Eduardo, quer falar alguma coisa? Enquanto aguardamos? Professor Eduardo, quer falar alguma coisa? Ana, comandule? Sim. Bom dia. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Desculpem aí. Enquanto não acontece, porque isso é normal. Enquanto não acontece nada. Eu sei que as perguntas ficam para o final. Mas a gente não podia, enquanto isso... Podemos. Podemos. Conversar com as colegas enquanto nós aguardamos? Podemos. Podemos. Acho justo. Acho justo. Então, eu vou começar aqui com a Nayara. Nayara, você está por aí? Se puder... Sim, estou aqui. Nayara. A Elisabeth Martini, minha colega de Real Gabinete e de Trabalho Conjunto, ela deixou aqui uma pergunta muito interessante para você. Segundo o que você coloca, a ida de Joaquina Eduarda para o convento foi a saída que se mostrou possível para não casar com o primo. Você considera que Camilo foi complacente com as estratégias e subterfúgios femininas? Se foi complacente, é difícil perder se ele foi complacente. Eu não diria complacente, mas diria destacar esses atos. Eu acho que o fato de ele escrever dessa forma, colocar dessa forma, dar esses personagens e transformar esses personagens em protagonistas dos livros, das histórias, eu acho que tinha a intenção de destacar o papel dessas mulheres e que elas tentavam também outros caminhos, a não ser a que eram impostos. Sim, para todos os que mandavam. Antigamente, no século XIX, os casamentos eram arranjados, então ela deveria estar a se casar com quem era mandado, a quem a família escolhesse. Ela tentou um outro caminho, ela achou que para o convento seria... Para ela, aquilo naquela época foi uma atitude subversiva. Então, eu não sei se ele era complacente, mas com toda certeza tentava destacar esses atos, essas escolhas, as poucas escolhas que as mulheres tinham, ele tentava destacar e transformar isso em protagonista. E aí, a partir disso, desenrolar as tramas e as histórias. Espero ter respondido. Ana, desculpa, posso perguntar outra coisa para a Nayara que me ocorreu? Eu acho que deve, porque eu imagino o que você esteja pensando. Pode falar. Não, na verdade, o que eu estava querendo te perguntar também era o seguinte, né? Porque o Camilo, você sabe que ele foi o senhor da própria obra, né? A Pamela Manuela parece que voltou. Foi o senhor da própria vida. Ele não só escreveu, como ele soube vender bem a obra dele, né? Você acha que esse protagonismo feminino que o Camilo desenha para essas personagens, para as personagens femininas, também tem a ver com uma formação de público, ou seja, ganhar leitoras para a sua obra? Com certeza, absoluta. Bom, absoluta, não sei que não vivi naquela época. Não vivi, então eu estou em 2021 e ele estava no século XIX, mas acho que sim, acho que sim. A minha hipótese é que sim, que ele queria, com certeza, público, né? Causa a aproximação dessas leitoras, né? E aí vende mais obras, assim como causou a aproximação de leitoras hoje em dia, né? Como eu fiquei interessada na obra dessas questões. Então, acho que sim, acho que sim. Para mim, na minha visão, com certeza. Nayara e Elizabeth, eu vou agradecer, mas a Pâmela já está na sala de volta e eu vou devolver a palavra para ela. Gente, eu fiquei até nervosa nessas internets. Fica tranquila, fica tranquila. Eu posso continuar de onde eu parei? Com certeza, pode. Tá, então deixa eu compartilhar aqui de novo. Ai, gente, olha. Isso acontece, estamos no mundo virtual. Isso acontece, fica tranquila, fica tranquila. Bom, então, como eu estava mostrando aqui a primeira imagem, é uma ilustração do Correio das Damas, em 1856. E aqui mostra exatamente o que eu estava falando, da mulher ocupada se olhando ao espelho, né? De modo que ela fica, perde um tempo arrumando seus adornos, cabelos, fitas, né? E tudo mais. Bom, em meados do século XIX, a burguesia começa a tornar essa classe social dominante e os seus modelos familiares são impostos a toda a sociedade. A mulher socialmente aceita era aquela que cumpria a missão feminina de mãe e esposa e, por outro, aquela que se vestia de acordo com os cânones da moda. Assim, era a mulher aristocrata ou da alta burguesia, privilegiada por não ser obrigada a trabalhar e ainda a única com recursos financeiros disponíveis para permitir os avultados gastos que a moda exigia. Tornando-se, assim, aquela que mais facilmente se aproximava do ideal feminino. Por outro lado, na literatura, poemas como os de Cesário Verde, Carlos Franchi Mendes, Guerra Junqueiro e as narrativas de Eça de Queiroz denotam uma forte influência da moda sobre as mulheres oitocentistas de Portugal, demarcando como essa influência não está implicada apenas na maneira como se vestiam e sim no comportamento diante da sociedade burguesa da época. Os tecidos de luxo e adornos especiais deixavam claro para aquela sociedade que se pertencia a certo grupo, o high life, um grupo para o qual os sentimentos pouco importavam e um grupo que vivia a vida de moda superficial a partir de eventos de moda, do luxo, das ligações perigosas e excitantes da época. Um falha benoitom, por exemplo, é um texto publicado por Eça de Queiroz em 15 de dezembro de 1867 na Gazeta de Portugal. Trata-se de uma narrativa epistolar composta de três cartas, onde se relata a relação amorosa estabelecida entre Onfalia, Benoitom e Estevam Basco, uma relação baseada no adultério e na exploração material. Essas seis cartas correspondem a três etapas da reconstrução da trama. A primeira é exclusivamente reservada ao tratamento e caracterização da protagonista, a segunda refere-se à descrição da personagem masculina e a terceira contém o desenvolvimento da ação propriamente dita. Contudo, o que vai nos interessar aqui é a primeira carta, a qual nos revela o tratamento e a caracterização de Onfalia. Nessa carta, então, Onfalia Benoitom é descrita por meio de artificialidade e da máscara. Corpo alto, corpo coberto de estofos, pele adiminavelmente colorida, sobrancelhas desenhadas com a delicadeza de um artista, os espartilhos de vírbiga, a vivência na comédia do luxo e também sobre perspectiva animalesca e violenta. Mão delgada, flexível, magra, adunca, sempre nervosa, mão nervosa, boca nervosa, magra nervosa, atitude de ostentação com os vestidos de provocação especuladora, penteados disformes, o seio erguido, aparência de animalidade audaz, vaga intenção como ave de rapina. Aqui eu coloquei a representação naquela época, na segunda metade do século XVIII, da mulher com o seu vestido, a tua pompa toda, da época de bailes e tudo mais. Que seria aqui para sugerir uma representação de Onfalia, claro que não tenho, mas para vocês terem uma ideia, sim, da representação. A Onfalia ainda é vista como uma mulher trivial, materialista, intelectualmente vazia, fútil, viciada, vaidosa, inútil e ostensiva. A personagem caracteriza simbolicamente a mulher burguesa e decadente dos ambientes cosmopolitas do século XIX. Os gostos e costumes da personagem feminina também são evidenciados, relacionando-a intimamente aos espaços socioculturais daquele tempo. A personagem se satisfaz em ler uma leitura ultra-romântica, quase de teor negro, e frequenta lugares como cafinos, teatros e óperas. Onfalia pode ser considerada uma antecipação das mulheres perversas, que mais tarde aparecerão em outras obras de essa. Ela representa todos os vícios e atitudes comportamentais da mulher burguesa, considerada depravada. Uma característica comum a todas essas mulheres é a beleza hipnótica, magnética para os homens e os seus artigos de bucho e moda. Nesse sentido, Onfalia Benoiton tornou-se uma figura simbólica, sendo resgatada posteriormente em outras literaturas, como a Carlos Baudelaire, do aterômeno coletivo Carlos Fradiq Mendes, criado por essa, Antero de Quintal e Jaime Batalha Reis. No romance, O Mistério da Estrada de Sintra, escrito por essa de Queiroz juntamente com Romalho Ortigão, e no poema Flores Venenosas 1, Cabelos de Cesário Verde, e até mesmo no cotidiano português oitocentista. A expressão Benoiton não se refere, aqui, necessariamente, a Onfalia, personagem criada por essa, e sim a La Famille Benoiton, de Vittorio Surdô, que era um dramaturgo francês, então era uma peça francesa. A expressão Benoiton pode ser compreendida tanto como um adjetivo, referindo-se à frieza, à materialidade, ao dom humanismo, à mulher fatal, quanto como um adjunto adverbial de modo, relativo à moda, ao chique e ao toalete, que é o que nós estamos vendo aqui. Já no ano de 1870, essa de Queiroz juntamente com Romalho Ortigão publica o primeiro romance policial de Portugal, O Mistério da Estrada de Sintra. No quinto capítulo da obra, Carlos Fradiq Mendes aparece como personagem, e, dentre outras coisas, narram uma desilusão amorosa com a atriz francesa, Rigoboche. A atriz o abandona por outra paixão, e mesmo sendo trocada, o Fradiq deixou escrito em um álbum alguns versos para a sua atriz, prometendo-lhe um velório chique, digno de se estar em uma sepultura em Paris, para quando essa morresse. Alguns dos versos de Carlos Fradiq Mendes dizem o seguinte, Nesses versos, a palavra Benutton aparece trazendo características relativas à moda, ao vestuário e ao chique. Na Revista do Passeio e a Crônica Teatral, são duas crônicas distintas que surgem no Jornal das Damas, em Lisboa, que vai de 1867 a 1879, e ambas se direcionam para a via recreativa e cultural. Enquanto que a primeira se preocupa em relatar a vida cultural do passeio público, a segunda remete aos principais palcos da capital e aos seus cartazes. A Revista do Passeio, que surge no dia 20 de agosto de 1868, exibe uma crônica que corresponde cronologicamente à época dourada do passeio público em Portugal. Essa crônica, na estrutura do período, segue imediatamente os artigos sobre modas, e ambos são escritos pelo redator principal Barbosa Nogueira. A Revista do Passeio torna-se, assim, complemento do artigo de modas, à medida em que o seu maior interesse reside em noticiar o que de melhor poderemos observar, que é no passeio público, a respeito dos toaletes notáveis ou elegantes. Então, aqui a gente tem o passeio público. Quando eu estava vendo essa imagem, achei muito interessante, porque parece que é o Hugo Goss, lá em qualquer festa, observando as vestes das meninas. Barbosa Nogueira critica inicialmente, de forma genérica, a forma vulgar de se vestir das portuguesas nos parágrafos seguintes, peça já críticas agressivas às senhoras específicas, mencionadas apenas pela primeira letra do nome. Neste trecho, o redator menciona o termo Benuiton como um bonito costume, mas que ficaria melhor se usado por uma mulher mais jovem e mais magra. Ele diz assim... Porém, o que é isto? Afastem-se todos. Passagem a essas duas toaletes, aparatosas e deslumbrantes. São as senhoras RN, bem conhecidas na capital por seu trajar garrilho, de muito mau gosto e péssimo efeito. A senhora JM apresenta-se com um bonito costume a Benuiton, que melhor lhe ficaria se fosse menos nutrida e se tivesse nascido há menos anos. Ainda no Jornal das Amas, Barbosa Nogueira escrevia sobre o tamanho das saias, indagando qual seria o tamanho ideal. E ele diz... Que altura deveria ter a saia de qualquer vestido? Qual a mais elegante, a curta, deixado ver engraçada bonita, engraçada botinha? Ou a longa, arrastando majestosamente? Difícil será a resposta, porque os últimos jornais franceses que acabamos de receber e que temos à vista nos apresentam seus belos figurinos, tendo as saias de vestidos, umas curtas em demasia e outras longas até o... Ridículo. Gente, só um pouquinho. Uau! Uau! Meu Deus do céu! Essas saias mais curtas eram denominadas andaluza, a espanhola ou a Benuiton. No caso de ser uma jovem senhora de pés pequenos, seriam as saias a Benuiton, destinadas para toalete de passeio, compras, visitas de manhã e familiares. Enquanto que os vestidos compridos, isto é, com caldas, seriam apropriados para jantares soares, reuniões de cerimônias e teatro. Aqui a gente tem os toaletes da família Benuiton. Temos as saias longas e aqui os curtos que eles fazem é esse curto aqui, gente. Essa terceira que está em preto listrado, essa botinha aparecendo, era a saia curta da época, que é muito engraçado. E aqui a gente tem as saias mais longas, né? Que tinha uma caudinha a mais ali. No Brasil, em 1877, Machado de Assis, pelo pseudônimo de Doutor Semana, publicou uma crônica semanalmente na revista da Semana, que se declarava humorística, chamada Semana Ilustrada, de circulação quase exclusiva desde 1860, no Rio de Janeiro, então denominada a corte naquela época. Benuiton foi citada por Doutor Semana cerca de 14 vezes. Algumas delas seriam para se referir à peça da família Benuiton, que seria exibida no Teatro São Pedro, e outras referindo-se às moças que se vestiam a Benuiton. É interessante observar que, antes de anunciar a exibição da peça teatral, o Doutor Semana já teria feito referências a Benuiton com uma adjunta adverbial de modo, referindo-se ao toalete. Então, aqui também tem uma outra imagem dela mais curtinha, da ilustração do bazar, da moda Benuiton. E aqui eu recortei, que eu achei lá na Biblioteca Nacional, a revista da Semana, Semana Ilustrada. Então, aqui, esse primeiro trecho aparece, antes do anúncio da peça, em que o Doutor Semana falou, passou um grupo de moças a Benuiton. Aí ele descreve os cabelos, as características. E aqui tem uma outra imagem, que ele mostra, que aí seria anunciada a família Benuiton, a peça da comédia de Sordô. Aqui ele também faz uma outra referência, a Benuiton. Você vê que as seções, elas são um pouco mais distantes uma da outra. E ele fala, qual das minhas leitoras não possui alguma coisa a Benuiton? Essa coisa seria adorno de moda, vestidos, penteados, chapéu, tudo a Benuiton. Interessante que o Benuiton, ele virou como se fosse um verbo, que mais tarde ele vem, que é mais embaixo, ele conjuga esse verbo. Eu me benuitonizo, tu te benuitonizas, e assim vai. E aí depois, ele escreve uma poesia, pontos e vírgulas, falando que a musa da semana é uma musa chique, e que para não acabar essa crônica em prosa, ela fala que a mulher veste-se a Benuiton, pouca fazenda, saia desce até o joelho, e assim vai. É muito interessante essas imagens. E outras ocorrências, referentes à impressão Benuiton, são encontradas no Correio Paulistano. Ao todo, são 81 ocorrências, entre os anos de 1862 a 1869. Todas elas, com exceção da primeira, referem-se aos adornos de moda. Lojas e mais lojas, anunciando chapéus, cintos, vestidos, e até mesmo palitosos da moda Benuiton. Aqui eu tenho um primeiro anúncio, feito no Correio Paulistano, em 1866, em que eles ridicularizam essa moda Benuiton que estava chegando, falando que essas saias eram ridículas, que não tinham porquê estar ali naquele momento. É interessante que depois, todos os anúncios que vêm, são referentes à compra desses artigos. Então, todos eles querem vender esses artigos a Benuiton, querem estar vestidas a Benuiton, e não somente vestidas. Elas querem se comportar a Benuiton. Aqui na época, no Brasil, quando veio para cá, que se apresentou a peça, isso virou mais do que um artigo de luxo, virou um comportamento. E aí eu consegui algumas imagens mostrando os adereços da época. Aí a gente tem o camafeu. Aí aqui fala, que também vende de novo, enfeites a Benuiton, última moda. E era sempre visto assim, última moda. Aqui a gente tem a Berta, gola independente, que vai por cima dos espartilhos. Os laços, que avolumam a traseira das saias, para elas ficarem com aquela escultura da coluna em S, que fica com os glúteos mais avolumosos do lado. O lenço de pescoço, que também era muito utilizado por elas na época. Os chapéus, que depois elas viriam via chapéu a tirolês, chapéu de veludo. Tudo isso era mudado de acordo com a época. Aqui a gente tem os espartilhos e as crinolinas de vestido, de 1867. Como elas, é tudo isso aqui embaixo de um vestido, né? O espartilho, denominado aquele de Birgman, que está no museu agora. Muito legal o espartilho, que ela usava, que servia para erguer os seios, né? E ficar mais lúmulosos também. O sapato de senhora. Essa primeira botinha era para o dia. E o sapatinho mais baixo era para os bailes à noite. As sombrinhas de senhora, né? Que elas usavam no passeio público durante o dia e que era proibido usar à noite. E aqui, ela vestida por completo, né? Aqui, de dia com a sombrinha, seria um passeio, com chapéu, os laços de fita. E aqui, do outro lado, seria um baile. Como elas se vestiam para ir ao baile, né? E tudo mais. E aí, diante dessas referências, a gente pode perceber a relação entre uma moda e um temperamento, que seria a moda de agir socialmente, que estava intrinsecamente ligado àquele mundo capitalista e materialista da segunda metade do século XIX. Aqui, no caso, vestir-se a Benoitom era uma forma de delimitar um território e de se assumir socialmente uma máscara, não somente um adorno de moda. Bom, é isso, gente. Eu peço desculpa aí pela barulheira dos cachorros, que eu não consegui evitar. E o trabalho foi isso aqui por enquanto. Amela, muito obrigada pela sua apresentação, realmente muito interessante. Nós estamos tendo uma mesa excelente. Me parece que a Júlia não veio. Então, nós temos mais algum tempinho para falar desses trabalhos maravilhosos que estão aqui. Só um minuto, por favor. Eu acho que é só isso. Patrícia, eu enviei uma mensagem para você. Vamos lá. A Bete Martini, eu acho que foi na hora, é o seguinte, ela colocou aqui uma pergunta que eu acredito ser para a Patrícia, que diz, o título da obra é As Pupilas do Senhor Reitor. Mas a sua leitura do romance leva a inferir que Clara e Margarida não têm voz na narrativa. Como você percebe a presença feminina neste romance? Na verdade, sim, elas possuem voz narrativa, sim, muito embora isso não tenha sido o meu foco da minha análise, que se centrou na voz enunciativa, na postura do narrador. Mas, sim, a presença feminina é forte, sim, no romance. Nós temos a Clara e a Margarida, que são duas irmãs, apenas de pai. A mãe da Margarida morre, morre quando ela é jovem, e ela passa a morar com a Clara, que é sua irmã somente de pai, com a sua madrasta. Nós temos dois perfis um pouco diferentes uma da outra, temos a Clarinha mais autêntica, sem medo de perigo, a Clara, e temos a Margarida, que é mais resignada, prudente, amorosa, que cuida da irmã, se sente responsável pelo bem-estar dela. Porém, a minha leitura se centra mais na construção de personagens, na voz narrativa mesmo, como estratégia. Porque o meu estudo, como eu falei, por isso que eu fiquei até um pouco preocupada em estar inserida nessa mesa aqui, porque eu não centrei a minha análise da minha obra nas personagens femininas, na voz dessas personagens, o que até parece um pouco estranho, pode parecer para vocês. Mas sim, a presença feminina, ela aparece sim de forma considerável nessa narrativa, temos também a representação de outras mulheres na narrativa, mas, de fato, o meu foco foi mesmo no funcionamento da voz enunciativa, a narrativa em primeira pessoa, as interferências que esse narrador faz de vez em quando, porque a narrativa é predominantemente em terceira pessoa, mas ele faz algumas interferências em primeira, e eu fiz o recorte de uma parte da minha análise que foi a construção de alguns personagens que representavam, que mostravam essa percepção do autor, do narrador àquele contexto da época de escrita desse livro. Nós tivemos os dois médicos, o João Semana e o Daniel, representando esse cruzamento, a convivência de tradição e modernidade, mas nessa questão de percepção do narrador daquele contexto de escrita via construção de alguns personagens. Então, esse foi o meu recorte. Por isso, eu não trabalhei muito a questão do feminino, que não foi o meu foco, na verdade, na análise dessa obra. Ok, obrigada. Eu tenho algumas perguntas a fazer para as três, mas eu prefiro primeiro dar voz ao público, que é mais interessante. Então, a Bianca pergunta para a Pamela. Sei que não é o foco de sua pesquisa, mas você lembra de algumas queixas na voz feminina sobre a moda que poderia comentar? Oi, Bianca. Bom, os artigos que eu estou lendo para agora, os artigos dos textos literários baseados em essa, no começo, quando eu fui projetar o meu escopo de trabalho, era para falar sobre as mulheres em essa, de modo geral. Mas, meu orientador, amado Silvio, falou para eu ir por uma vertente um pouquinho mais diferente. então, o que eu estou trabalhando nela, seria, tanto que o nome do meu pré-projeto se chama A Dama Veste a Benuiton, O Diabo Veste a Benuiton, que é uma referência ao filme Diabo Veste Prada. Então, eu vou ter que sempre linkar com a moda, as mulheres e a moda naquela época. E, quando eu fui ler O Primo Basílio, por exemplo, houve algumas queixas, né, da, que eu não, gente, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas é a senhora que ajuda a prima na casa, que ela fala que ela não tem artigos de moda e nem nada. Essa seria uma queixa daquela época. Mas, tudo que eu estou querendo converter para agora, para esse projeto, desse trabalho da dissertação, eu tudo tenho que olhar com o olhar de moda. Então, todas as obras que eu vou ler dele, eu procuro isso. Mulheres que são descritas na forma da moda daquela época para poder me ajudar a fomentar isso. esse trabalho que eu fiz agora seria, né, posteriormente, um capítulo onde teria só levantamento, como o meu orientador falou, de um guarda-roupa daquela época. Então, eu não consigo, assim, lembrar muito bem as queixas das obras, mas é mais ou menos isso. bom, a Nayara fez uma outra pergunta que é a seguinte, você percebeu a questão da moda com descrições femininas em obras que você estuda? É, é o que eu acabei de falar aqui agora um pouquinho. Tudo que eu vou vendo, eu vou percebendo a descrição da moda. Em Carlos Fradique, Romália Hortigão, em Cesário Verde, até tem um outro trabalho que eu apresentei no Selesigno da UEL, que tem uma parte do Cesário Verde que ele se refere ao Padre Eterno, e ali ele também fala sobre as vestes do Padre. Então, tudo é isso, o foco da moda em cima da mulher. Em todas as vestes que eu vou ver, que eu vou caracterizar, são essas coisas que eu vou procurando. Bom, então, temos aqui a Beth ainda com uma pergunta. Ao participar no filme da Disney A Bela e a Fera em 2016, a atriz Emma Watson se recusou a usar espartilho para caracterizar a protagonista. O espartilho funciona como objeto de opressão feminina? Ah, com certeza. Mas aqui, nas literaturas, na época que eu estou cientista que eu estou trabalhando, a gente não vê isso, a gente não vê como a questão da opressão, e sim como a elevação da mulher. Porque se ela não usa esse espartilho, ela não contribui, ela não está ali no meio, no meio aristocrata, no baile, nos passeios públicos. Se ela não está vestida daquela maneira, ela não está entre a sociedade daquela época. Então, naquela época, não era visto assim, como uma opressão, mas era como visto, quem conseguisse um espartilho e usar daquele modo como as damas fatais da época usasse, estaria inserida como canone da moda, que seria uma outra vertente, não seria como mulher dedicada em casa e tudo mais. Mas hoje, com certeza, é isso. Eu, só fazendo um acréscimo aí do que você está dizendo, nós não podemos esquecer que naquela ocasião não havia Tinder, não havia internet, não havia nada. Então, se passeava, era o promenade, que as pessoas iam para aquele determinado lugar exatamente para mostrar a sua coquete e tanto os homens quanto as mulheres para se mostrar e, enfim, paquerar. Era o que havia de interessante, muito, muito interessante. Até assim escreve aqui, a maneira como a Condessa de Golvarinho se veste é a Maria Eduarda. São vestimentas bem diferentes. É realmente um trabalho muito interessante. Temos mais perguntas? Não? Então, se não temos, não temos? Minha host, nós temos mais alguma pergunta que eu tenha perdido aí? Não. não, professora. Luçana? Não, professora, não temos mais. Todos foram... Nós temos ainda quanto tempo para a discussão? 14 minutos. Está previsto para acabar às 9h40? Então, tá. Então, eu vou fazer aqui as minhas perguntas. Eu não sei exatamente pela ordem que eu vou, mas eu acho que talvez pela... é Nayara, né? Nayara. Nayara, eu estive aqui pensando, né, da forma como você discutiu a questão da mulher nesses romances e em um determinado momento, se eu não estou enganada, você diz assim, a mulher em Camilo está onde ela queria estar. Era isso mesmo? É isso mesmo que você diz? Não. Não. Ela... Acho que ela não... As mulheres não estavam onde queriam estar. Elas procuravam um caminho justamente para não estar onde as pessoas punham a elas que estiverem. Eu acho que elas tentavam fugir do que era proposto naquela época. Eu acho que elas queriam estar em lugares de mais liberdade, né? Porém, não tinham essa... Não tinham essa ideia. Então, elas iam pelos caminhos que dava que era possível ir, que era possível fugir do que era imposto para elas ali. Creio que foi isso que eu quis dizer. Você acha que Camilo pensava assim? quando escrevia seus romances era isso que ele queria colocar. É só porque eu fiquei em dúvida. Sim, sobre a minha hipótese sim, creio que sim, que ele queria dar para dar destaque para essas mulheres justamente pelas suas subversões, né? Sim, acredito que sim. Tem também a questão que a professora fez sobre a questão de vender os livros, também concordo. Acho que ele usou dessas estratégias para aproximar leitoras e as obras serem mais divulgadas e vender mais. Porque Camilo Branco viveu das suas obras, Era de onde ele tirava o dinheiro e o sustento. Eu, né? Então, tem essa questão também da venda de livros, De divulgar as obras e vender as obras. Mas, minha hipótese ainda acredito, eu defendo a minha pesquisa que sim, que ele queria dar destaque sim para essas mulheres e ele colocava propositalmente elas nesses lugares de protagonismo. Entendi. É porque, de fato, Camilo consegue coisas dúbias em tudo que faz. É sempre uma questão a discutir. Exatamente. Exatamente. Então, tá bem, eu tinha entendido, tinha ficado complicado para mim essa informação. E depois, a Patrícia, Patrícia, me tira aqui uma dúvida. Na questão que você fala sobre a ciência, sobre o que se torna a ciência no Júlio Diniz, como ele coloca na obra dele, ele não estaria discutindo a ciência como uma revolução, porque estávamos vivendo uma época de revolução da ciência. E a outra questão que, assim, essa me incomodou um pouquinho, que você diz que o enquadramento estético da terceira fase do romantismo, eu fico um pouquinho incomodada com essa questão do enquadramento, porque eu acredito que os movimentos vão automaticamente indo. Aliás, você disse isso. No momento em que se enquadra uma pessoa, um autor, nós limitamos também a obra dele e o pensar. É o que vai acontecer com a ciência, com a experiência, com a racionalidade e todo o processo de Diniz. Então, eu queria saber, assim, o que você acha dessa questão de manter o enquadramento para um autor, sobretudo, como o Júlio Diniz? E a terceira, a segunda coisa, é como você acha que, efetivamente, Júlio Diniz estava percebendo a ciência, essa experiência que ele estava vivendo, um médico octogenário, um médico novo, um médico com novas percepções que pode, inclusive, esquecer um amor do passado. Então, dentro dessa narrativa, como que você percebe? realmente, essa questão da ciência, sim, não dá para, realmente, tem essa nuance de mostrar que existe, realmente, essa questão de transformação dela, até porque, na narrativa, não fica muito claro, pelo menos, na minha leitura, que o Daniel, ele se torna um médico na mesma linha que o médico anterior, que já existia, o médico lá, João Semana. parece, assim, que tem uma parte em que o pai dele fala lá, sobre a tese dele, da trabalho de conclusão de curso, lá, chega no bairro e começa a contar para os amigos, o que causa muito espanto, que ele começa a falar de uma linha, assim, mais ou menos, meio para aquela homeopatia, sabe? Aquela medicina mais alternativa. Então, assim, isso realmente dá traços de uma certa revolução, de fato, acontecendo também na ciência, apesar de eu não ter explorado muito isso, eu achei até interessante, né, você ter tocado nesse ponto e eu acho que pode até ser também mais um ponto para eu trabalhar mais na minha análise desse romance, tá? Mas, sim, tem essa questão de demonstração dessa revolução também, dessa transformação da própria ciência pelo próprio contexto de transformações, né, que acaba abarcando tudo. Sobre a questão da categorização literária, de fato, eu acho perigosa essa questão de categorizar, de fechar, tanto é que a discussão trazida na disciplina que motivou a minha escrita desse artigo, né, foi essa provocação para a gente tentar pensar o Júlio Diniz, né, não de forma tão fechada assim, romântica, porque, assim, a gente percebe na narrativa que ele faz aquela captação da esfera romântica, ele se dirige às leitoras, tem todo aquele manejo da voz inociativa, suas interferências se referindo a elas, estabelecendo esse diálogo, mas também a gente pode tentar perceber já dentro dessa esfera de transformação essas captações dele sutis, né, dessas transformações que estão ocorrendo na sociedade. Então, assim, realmente é complicado dizer, ah, ele é do romantismo, eu, ele é só realista, não, ele tá, é uma obra que está demonstrando que está sofrendo essas transformações todas, né, por isso que eu falo desse lugar de entremeio, sabe, ele também tem as nuances românticas, mas ele também já capta essas transformações e ele vai colocando de forma sutis e já vai inserindo na sua obra. Então, é esse olhar de entremeio pra tentar ver, esse olhar que vê os dois lados, assim, sabe, então, assim, tentando, na verdade, fugir desse fechamento, né, dele no romantismo ou, ah, agora ele tá sendo só realista, não, ele vem de uma escrita romântica, mas ele também já tá lançando olhares pra essas transformações e são essas transformações que estão sendo, assim, pinceladas na sua narrativa. Por isso que eu falei lá daquele prefácio, né, que o prólogo do livro fala como se fosse uma obra, ah, é uma crônica da aldeia, uma história de amor, não é somente isso, é também, mas também tem essas captações do narrador que tá ali toda hora, ele vem pra voz em primeira pessoa, faz algum comentário acerca daquela, de uma modificação ou outra que a gente percebe naquele contexto. Então, assim, ele tá lá, mas ele tá cá também, ele tá nesse lugar de entremeio, que ele tá vendo tudo que tá acontecendo, e a gente percebe essas pinceladas. mas, sim, foi isso que eu percebi dessa questão, assim, de categorização, né, não tem, não quero categorizá-lo a nada, apenas perceber que, mostrar que é perceptível, sim, essa captação de uma esfera romântica, mas também esses traços mais, já de transformações, a gente já pode perceber na narrativa dele, mesmo ainda que de forma sutil, né. Eu achei muito interessante esse trabalho, essa junção de pesquisa, gostei muito. Muito obrigada. Pâmela, você não ficou de fora também das minhas observações, não, tá, Pâmela? Cadê você, Pâmela? Tá aí. Pâmela, uma das coisas que eu não sei se está na sua pesquisa, mas que, há algum tempo, isso vem me causando espécie, é a seguinte, os tecidos, como eram feitos os tecidos e a pigmentação. Por quê? Dependendo do tecido e da pigmentação, essa mulher ou esse homem poderia ser levado à morte também, né? Isso está na tua pesquisa? Ó, a única descrição do tecido que a gente que, né, encontrei até agora são os tecidos de seda. Então, ainda não vi pigmentação, também eu procuro, vou procurar sobre as pedrarias, sobre o peso das roupas, tudo isso. Eu ainda vou compor, né, o meu guarda-roupa a Benoitom. bom, mas tudo que eu vi aqui até essa, no correio paulistano, os anúncios que tinham eram tecidos de seda, vai, vestidos a seda, camisas a seda. Então, não tinha, até agora, não achei outra pigmentação, nem outro tipo de tecido que compor. É claro que não era toda seda, porque tinha as partes de baixo, né, também, mas aquelas de cima onde dava um luxo e a beleza era esse o tipo de tecido que era anunciado. E qual a origem deles, né? É, então, e aí, é uma coisa que tem que ir, assim, profundo pra montar o guarda-roupa que a gente tá querendo, porque daí também tem os acessórios, os adornos, os chapéus também, que daquela época que mudava muito. O chapéu, eu sei que usava veludo também pra compor, então, aí é uma coisa que a gente ainda não, que eu ainda não fui, mas vou. Então, já que você vai, eu lembrei da última Bratlipe em Belém, não sei se você estava lá já, a professora Lucilena Gonzaga, ela conversando comigo sobre moda também, de que as paraenses enviavam suas roupas para serem lavadas em Portugal, imagine, enviavam os baús e aquilo levava meses para ir e voltar. Mas uma das coisas que me chamou a atenção, de fato, eu não sabia, sei que é conhecimento de muita gente, mas eu não sabia, era das armações das roupas, aqueles aramidos, que eram feitos de crina de cavalo e, como era muito leve, ou pegavam, o vento voava e elas poderiam cair no rio, no mar e morrer, ou pegavam fogo e morriam. Então, eu não sei, eu não sei por onde você vai, por onde vai o seu guarda-roupa, né? Mas, dependendo de por onde vai o seu guarda-roupa, talvez, a estrutura de como é feito, talvez seja bem interessante. Eu adorei o guarda-roupa, adorei o seu trabalho, adorei o trabalho de todas e gostaria de saber se a plateia tem mais alguma pergunta a fazer. A Beth está batendo palmas, os demais eu não vejo, deixa eu ver aqui. A Bianca Gomes está dizendo que adorou a mesa toda, eu confesso que eu também amei, adorei coordenar essa mesa, foi muito perfeita. A Patrícia está dizendo que adorou as apresentações e está dando parabéns a todas. Então, eu fico muito contente. A Fabiana também, parabéns, excelentes apresentações, concordo, Fabiana, concordo totalmente. É muito bom ver pesquisas desse nível. então, agradeço a todos, presentes, a todas. O Lucas de Moraes também diz que adorou as apresentações. A Rochelle, parabéns, meninas, apresentações maravilhosas. Adorou as perguntas, obrigada pelas considerações. E acho que essas mesas valem, sobretudo, pelo espaço que nos sobra, para falar um pouco mais do que todos acham e mais alguma coisa. Ainda, por fim, antes de concluir, gostaria que sabesse uma das três meninas quer dizer mais alguma coisa de suas pesquisas. Enfim, tem um segundo para isso. Silêncio. Bom, a nossa rocha já está ali. Eu agradeço, agradeço a Alessana pela gentileza, pela orientação, pelo tempo aqui. Agradeço a todos presentes, em especial as palestrantes. Muito obrigada e sorte, sorte e muito trabalho nessas pesquisas. Obrigada. Eu que agradeço, professora. Obrigada por mediar aqui a mesa, foi excelente. Agradeço também às meninas que vieram expor essas pesquisas, aos demais que vieram prestigiar. Estarei finalizando a sessão, mas continuem na programação do nosso evento. Logo em seguida teremos mesa redonda. Espero vocês lá. Um abraço para todo mundo. Muito obrigada. Até logo. Professora. Até logo. Até logo, professora. Tchau.